Hoje realizando mais um evento do Projeto Cuidar, levando ações de cidadania aos bairros do nosso município, atendendo hoje o Novo Horizonte, Mangueira e a Coab. A gente está aqui com todas as secretarias envolvidas também nessa ação, levando um pouquinho do que cada secretaria tem a oferecer para a população e estamos também, essencialmente, com a Secretaria de Assistência Social, com doação de roupas, com corte de cabelo e todos os atendimentos do CRAS, do Projeto Algodão Doce, orientações também. Secretária, é um projeto da ação social, mas a gente percebe esta união da gestão que todos estão aqui desenvolvendo o trabalho, levando a Prefeitura até a população. Isso, foi um projeto originado da nossa secretaria, criado no mês de março desse ano, mas com a participação de todas as secretarias, para que a gente consiga oferecer aos munícipes que às vezes não procuram a gente lá no nosso setor, na nossa sala fechada, a gente estar aqui oferecendo isso para a população, mostrar para elas que a gente está de portas abertas e tudo o que precisar, a Prefeitura está lá para resolver e para orientar no que for preciso. E já tem alguma edição à vista, já próximas edições, secretária? Temos. A gente tem um cronograma de quatro, então essa é a terceira. A próxima e a última vai ser no bairro Boa Esperança, no final do mês de novembro.